Sejam bem-vindos a essa série que vale vaga na grande final do CBLOL. A PENGAMES está nos playoff! PENGAMES que vai pra vitória! A equipe da PENG vende oito vitórias na fase regular. Essa arrancada fenomenal é a característica que trouxe a PENG até aqui. A PENGAMES Tá fazendo meu café, cara? Tá aprovado o café ou não? O Demis tá no seu do quarto ainda. Vou cuidar já. O Demis! Olha ele, bonitinho, bonito. Demis! Dá oi! Bom dia! No começo da semana a nossa preparação contra a Red foi muito boa e espero que a gente consiga mostrar isso agora no jogo. Por mais que, infelizmente, a gente não consiga ter colocado muitos torcedores por conta da distribuição, acho que vai estar geral bem presente lá e espero que seja um bom espetáculo. Meu espertador! Demis de acordar é uma incógnita, cara. Ele tem que acordar, né? Que a gente tem que estar lá às dez, são nove e doze. Acho que tá na hora já dele acordar, né? Tomar um banho aí, ó. Olha ele, vamos tomar banho. Vamos tomar um banho agora, fazer a barba. pra ficar bonito e cheiroso. Qual que eu vou? Preto ou preto? Quatro e dois. Cara, meu quarto tá uma bagunça, cara. Desculpa. É assim que eu sou. É o meu jeito. Ah, agora vamos conhecer a verdadeira face do dele. Trilhão falso, cara. Tipo, ele só arruma o quarto quando vai vir alguém aqui. Aí depois ele fica metendo no lugar. Mas o quarto dele fica a semana toda bagunçando, cara. Cara, a cama eu vou dormir depois, porque eu vou arrumar. Aí ele vou ao banheiro, arrumou a cama. Só porque vocês viram aqui. Mas eu não, pô. Eu sou sincero. Eu sou desse jeito aí que vocês estão vendo e é isso. Não, cara. Não pode ser assim, cara. Já expliquei. Ele nem entende. Agora ele vai achar legal, viu? Como eu acho que ele é porco. Tá vendo? Não pode ser assim. Eu aviso aí. Vocês são da família. Eu não preciso esconder nada, não. Cara, deixa o quarto desse jeito. Se vocês fossem estranhos, aí eu arrumaria. Mas como eu sou, eu arrumaria. Hoje sim eu tô completo, cara. Vou tá com o meu brinco. Sem brinco não dá, cara. Ih, cara. Acabou a luz? Acabou a luz. Acabou a luz, cara. Ai, cara. Olha aí. Olha aí, que tristeza. Certeza que o Demis não pagou a conta. Demis, pagou a conta de luz? Cara, não sei agora. É. Tá vendo que eu tenho que aguentar? Agora eu tô em dúvida se eu paguei ou não. Eu paguei? Acho que eu paguei, não? Eu te mandei pra você pagar. Agora a questão é, você pagou? Então, eu não sei. Mas não deve ser. Vê no boleto que eu te mandei, cara. O nome que tá... F***. Paguei. Espera aí. Agora. Bom que a gente mora pertinho. Dá pra ir andando. Eu tentei, já tava pra cochilar. Aí eu parei. F*** pareu. Amanhã eu não conheci o Beto e tem o clima e comecei a chorar. É. Não, não, não. Choro. Choro. Isso aí. Vai que eu acorde a habita, entendeu? É melhor pra acordar. Exatamente. 1, 2, 1! 1, 2, 3, Alves! Boa, boa! Cheguei atrasado esses dias, os caras ficam batendo palma meia hora na sala. Nossa, o único cara que até não chegar lá no estúdio tá batendo palma lá no carro ainda. Eu não vou falar nada. Eu vou deixar vocês que eu falo. Nice, guys! Que horário, caralho! Que horário, caralho! Que horário, caralho! Era 10, 10, cara. Que 10, 10, cara? 10 horas? Puta, tá num bagulho, cara. 10, 10. Saída 10, 10? Que horas a gente tá saindo daqui? 10, 10? O primeiro tava chegado a 10 e 10. Não, o primeiro tava. Boa, Dion Rey! Boa, Dion Rey! Tava chegado a 10 e 10, cara. Dormiu de terno e não chegou na hora. Tava chegado a 10 e 10, cara. Chegado a 10 e 10 aí, ó. Fala de mim. E aí, trigão. Tava chegado a 10 e 10, né? Chegado a 10 e 10, né? Ah, terno. Não, mas... Parabéns, Terno. Parabéns, Terno. Cheguei 10 minutos a jantar. Eu, cara? Mas o carioca não é 10 e 10, é 10 e 12 agora. É, chegou a 2 minutos. Passou o tempo, cara. Tá aqui, tá aqui? É, pô. É uns 10 minutos. Pô, cara. E aí, trigão. Terno? Vamos lá. Você quer... 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 Vou botar as coisas aqui, ó. Tá aqui, pô. Tudo aqui, ó. Teclado, mouse, mousepad. Puta, pegando lá na frente já, hein? Tá pôcando? Cadê? Deixa eu ver o fluxo. Tá o fervo já? Cadê? Eu não sou de ganhamento. Os fãs já estão lá como... Esperando os homem. Sé該helando,ヒwa! Ai, rapaziada. Eu sou o Mabesh. Meu nome é Adriele. Meu nome é Luiz. Eu vim de Itapeva, Minas Gerais. Vim do Paraná para acompanhar a FEM, junto com a FEM Fest aqui de fora. Eu sou o Mabesh. Eu vim do Rio de Janeiro, foram 6 horas de viagem, fiquei horas na rodoviária, mais ou menos 2 horas e meia de viagem, porque PEN é isso, PEN é tradição, go PEN, vamo! Melhor torcida do mundo! Ah, f****o, corta-comenda! Sei louco, filho! É, me quer com o leone O TÍ, tu te pego o O TÍ Com su raio a um caralho Me quer com o leone, me quer com o leone Me quer com o leone, me quer com o leone Me quer com o leone, me quer com o leone O Coru tá comendo lá fora. Tá todo mundo empinando, hein? Esse cara tá empinando, pai. Vamos lá pro nosso restaurante começar a fazer a nossa festa lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa ideia do FanFest surgiu por conta de não ter tido ingresso disponível pra toda a torcida e a gente sabe que a nossa torcida é a maior. Foi evoluindo no Twitter, a gente montou um grupo, começamos a organizar, tentamos contato com a Pen, o pessoal foi apoiando também e aí surgiu a ideia, vamos achar um lugar ali perto pra poder assistir o jogo, já que não daria pra assistir no estúdio, não teve ingresso pra todo mundo. Vamos voltar pro estúdio, receber eles lá, fazer a festa da torcida e mostrar que realmente a Pen é a maior torcida do Brasil, é a melhor torcida do mundo. Não tem palavra, não tem palavra. Quero agradecer aí, olha essa oportunidade de a gente presenciar essa maravilhosa festa aí que tá acontecendo. Cara, emoção gigante estar aqui, sou muito grato à Pen Game pelo que ela fez com a gente, me trouxe de lá de Salvador, Bahia, com tudo pago, pra gente estar aqui na primeira final presencial depois da pandemia, isso pra mim é o maior ato de amor que a organização e aí é o maior ato de amor que a gente não quer dizer. E aí é o melhor ato de amor que a gente não quer dizer que realmente já faz é muito importante quando a gente não quer quer dizer. A gente está aqui no trigo com a gente. Meus amigos, é final de CBLOL, anunciado no Céus de Semana Zwift Tá valendo! O Jojo permanece de pé por muito pouco tempo Vai estar sendo eliminado, entrou de novo e ai meu amigo A brincadeira acabou, sobrou um grave, vai ter essa jogada Eles nem precisam, se deram o que o declarado O jogo vai acabar, a PENGAME vem pra ganhar E tá lá! É o município em Reino que abre o... 1, 2, 3, 1 Então vem com a gente, mais uma vez, tá valendo! Estão chegando na base, tem a Onda de Minions, o Barão Nem querem saber de inibidor de rota inferior, é o Nexus! É pra acabar com o jogo, o ator de Nexus já cai A segunda vai logo na sequência Nexus exposto! E a Red vem pra ir! Vamos lá, vamos lá, pra 0 a 0 É uma MD3 agora O Carioca não para, não existe limites, não existe fronteiras, não existe nada A PENGAME garante um erro! A PENGAME A MISSILVA A MISSILVA A MISSILVA A MISSILVA O 5º jogador A MÁGIA Tem 100 momentos, 100 a torcida É isso, CHOP, desempata Chegou o momento, a PEN Desempata a Série! A MISSILVA 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 Será que vai dar tempo? Será que ele consegue fazer algo a 2? O Torre de Nexus apanhando O Nexus tá exposto, senhoras e senhores Mas o jogo não acabou ainda Não tem tanto alcance pra bater o time da Red Eles vão tentando pressionar, vão tentando trazer a Onda de Minions Olha o Wiser, tá querendo marotar Opa, o Wiser vai marotar Mas o Ultimate do Giggle pra passar Vai tentar segurar agora o Greve e o Titã Mas girar o NEL E DELETADO! Senhoras e senhores Pode comemorar Por quê? Teremos o jogo 5! É hora do fim da série, é hora do título Então vem com a gente Porque pela última vez da série Tá... Valendo! Primeiro a rota inferior Vão levar os inibidores Tem também uma grande onda de Minions na rota do meio Dá pra ir com tranquilidade O Wiser voltou pra base Não tinha como levar Lá a Torre da T3 da rota do topo É pra Red fechar É pra acabar com o jogo O tricampeonato vem aí Torre de Nexus exposta A equipe da PEN tenta se segurar Ele tentou operar o milagre Mas esse milagre não vai chegar A matilha vai a caça A matilha o nível mais alto Nexus exposto É TRI! 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 Hoje eu vou perder o desafio, então não é o desafio, ok? Você não tem que ser triste assim, você deve ser muito, muito triste, muito triste. Isso não foi nosso dia, porque o que vocês fizeram, e esse é o motivo que eu estou triste, é porque eu acho que você merece, cada um de vocês merece ganhar. Mas por algum motivo não aconteceu, nós vamos ganhar. Não, 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 não. Então vamos, vamos, vamos! Com três golpes! Uma, 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 uma!